Oi meus amores, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês abrindo a minha selagem da Borabella Então, na verdade eu comprei um kit da Borabella porque estava compensando mais porque só a selagem de 1 litro, eu pesquisei bastante, não achava por menos de 100 reais era 116, 126 e eu achei um kit porque eu queria comprar na verdade a selagem da Borabella e o Neutra Química que eu vi que os dois juntos fazem um papel muito bom, cada um com as suas particularidades, né? Mas, e daí eu queria comprar um kit e o kit dos dois juntos saiam 170, 160 e eu achei um kit mais completo ainda e eu achei que compensou bastante porque eu paguei 250 reais na Magazine Luiza com frete grátis, recebi em um dia e esse kit veio então o shampoo, não chore mais da Borabella, né? Ele é o passo 1 da progressiva Não Chore Mais, só que como é um shampoo anti-resíduos, daí por isso que colocaram nesse kit também Então é o shampoo, a selagem 3D da Borabella, o Neutra Química e o Cauter Gloss e ainda de brinde mandaram um olhinho reparador de pontas Então eu achei bem em conta esse, bem em conta, né? Comparada, se fosse comprar só a selagem e o Neutra Química ia sair 170 e ia dar pouca diferença, né? Sendo que vem bem mais produtos Então eu achei que compensou bastante esse kit aqui E eu vou mostrar pra vocês, eu abrindo ele, né? Veio aqui na caixa, como eu disse, chegou em um dia Eu achei que foi super rápido, né? Extremamente rápido, na verdade Com frete grátis ainda Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu abrindo Cheirinho muito bom, gente, já na caixa Cheirinho bem gostoso de perfume Olha aqui Então veio o Cauter Gloss Gente, achei que era menor, mas é bem grande 500ml Só que eu achei, eu vi que era 500ml, mas eu achei que fosse ser bem menor Então é como se fosse uma cauterização, esse Cauter Gloss aqui Que ele vai, ó Ele amacia os fios, blinda cutículas, repara, hidrata e nutre Elimina o frizz e porosidade Então é zero formol e zero ácido Então é para todos os tipos de cabelo, todos os tipos de cores e todos os tipos de químicas Claro que é bom fazer um teste de mecha antes, né? Aqui veio o olhinho da Prohal É, Absolute Oil Que seria um óleo reparador de pontas, né? Que é óleo de argã, mas blend de silicones Meio grudadinho aqui Eles protegeram a ponta aqui do Cauter Gloss Porque ele tem um bico Deixa eu ver se eu consigo abrir Aqui, veio com essa ponta aqui Eles protegeram bem Né? 500ml O olhinho da Prohal Então aqui o Neutra Química Gente, pra quem não sabe, não conhece a marca ainda, né? Então ele é um neutralizante capilar Que serve para pós-progressivas, alisamentos, descolorações e colorações químicas ou alcalinas Elimina o odor, previne queda e quebra, alta carga de nutrição e hidratação Então é como se fosse um tratamento profundo pra você ainda que fez uma química Não só pra química de progressivo Mas também pra descoloração e outros tipos de colorações E aqui está o shampoo Não chore mais da Borabella É shampoo anti-resíduo Então esse aqui, como eu disse, ele tem a progressiva que seria o passo 2 Esse é o passo 1 Mas como é um shampoo anti-resíduo, ele serve pra qualquer tipo de alisamento que você for fazer Porque é um shampoo, ele não está relacionado diretamente Não é porque ele é um shampoo da Não Chore Mais Que ele só deve ser usado exclusivamente com a progressiva da Não Chore Mais Não, ele é também pra usar com qualquer tipo de alisamento que você for fazer Esse aqui precisa que seja um shampoo anti-resíduo, né Então ele limpa sem enrijecer os fias ou embaraçar Então tem bioestrato, proteína e ácido hialurônico Então, ah, esse aqui é 1 litro, tá gente? Achei bem grande, por isso que eu achei que vale a pena Achei bem grande, vai dar pra usar Vai dar pra dividir ainda, se você quiser comprar e dividir com alguma amiga Às vezes dá até pra comprar, né? Com alguma amiga, assim E você divide os produtos, porque é muito produto E se é pra durar, a proposta dele é pra durar 3 meses Então você não vai ficar, não vai conseguir usar tudo isso aqui em um ano, né? A não ser que seu cabelo seja muito longo Só que normalmente a gente vai retocando a raiz Não tem necessidade de ficar retocando o comprimento Se você não tem, se o comprimento ainda está mantendo liso, né? Porque senão até vai ressecando, vai afinando os fios, né? E essa aqui é a tão esperada selagem da Borabella Ó, aqui ele veio escrito Silk Series Sim Eu vi alguns comentários do pessoal preocupado Se era mesmo ou não Mas eu vi que eles mudaram o nome Porque antes era selagem 3D 0% formal Alguma coisa assim Agora eles estavam nessa embalagem Silk Series Sim Porque eles mudaram o nome Porque eu vi um cabeleireiro, algum profissional falando Que agora eles estão vendendo internacionalmente Então por isso que eles colocaram o nome aqui Em inglês Mas continua sendo a mesma selagem Então selagem Silk Series Sim Semi-definitiva Que seria semi-definitiva, né? É... Único passo aqui O One Step Acredito que é passo único, na verdade, né? 3D Então ele promete maciez, hidratação e brilho gloss É... Então... Aqui, 19 aminoácidos Diz que tem Sericina Eu não sei o que é essa sericina Mas se eu achar Eu vou deixar aqui pra vocês Alguma explicaçãozinha Queratina e macadâmia Então... É... A proposta dele é ser uma selagem Que também, além de alisar Dá uma hidratada Uma nutrida no cabelo, né? É isso que vamos esperar Então... É... Nesse vídeo eu vim pra mostrar pra vocês Então aqui estão os produtos Essa é a linha É... Não é propaganda Porque não ganho dinheiro com isso Gente, eu esperaria muito Que me patrocinasse aí, Borabella Tô esperando por isso Mas não... É... Eu vim mostrar pra vocês Realmente porque assim, gente A última vez que eu fiz Selagem no salão Eu paguei 200 reais Claro que não desmereciam O trabalho deles Porque dá trabalho Realmente, gente Dá trabalho E eu vejo que eles lavam o cabelo Aí tem que secar Aí tem que passar o produto Deixar agir Depois vem Tem que secar Lavar, se não me engano, de novo Secar E pranchar Gente, só de pranchar Tô pensando só na parte de pranchar Que é mais difícil Na minha cabeça, né? Só de pranchar Que é a parte mais difícil Já vale Só que mesmo assim Eu... Pra mim, no momento Está compensando Eu comprar Pra tentar fazer em casa Espero que dê certo Porque... É... 250 reais E eu paguei pra fazer 200 reais no salão Só que aqui onde eu moro É... Eles fazem e retocam o cabelo inteiro Então, como o meu cabelo é muito fino Dá pra vocês verem Ele é muito fino Muito fino mesmo Antes mesmo de eu começar a alisar Ele já estava bem fino Mesmo por questão de genética também Entre outros Por questão hormonal Então, como ele já é muito fino Então, como ele já é muito fino E eles não retocam só a raiz Eu tinha que pagar o valor inteiro Que eu acredito que se fosse pagar só a raiz Eu não sei aí onde vocês moram Como que funciona Se vocês têm algum relato diferente Vocês deixem aqui nos comentários Mas é que onde eu moro Eles não fazem só a raiz Eles pegam e fazem o cabelo inteiro De jeito que se fosse só a raiz Eles cobrariam mais em conta Não sei, né? Se eu tô falando bobagem ou não Me deixem aqui nos comentários Mas... É... Então, no momento está compensando Eu tentar fazer em casa, né? E até como eu disse Se eu quiser dividir com alguém Ou se vocês quiserem comprar E dividir com alguma amiga também Que faz também, né? A selagem É... Vai sair mais em conta Então, pra vocês É... Eu espero que dê certo Porque daí eu vou começar a retocar Hoje eu acredito que eu vou fazer E retocar o cabelo todo Porque eu vi que ele já tá, né? Dando uma onduladinha ali E... E eu vou retocar o cabelo todo Mas eu espero que das próximas vezes Eu consiga retocar apenas a raiz Então, como eu disse A proposta dele é... Que dure três meses Eu espero que dure Mas normalmente no meu cabelo Está durando dois meses e meio Mais ou menos Quando eu fiz no salão Durou mais ou menos isso Mas o meu cabelo Não é tão cachado Ele é mais um ondulado Mas mesmo assim Ele começa a crescer a raiz Ele já começa a ondular ali É... Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o unboxing Falando um pouquinho, né? Da selagem pra vocês É... Eu vou gravar outro vídeo Testando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Lembrando que eu não sou Uma profissional de salão Nem cabeleireira, tá? Eu só vim mostrar o meu relato E o que eu espero desse produto E vim mostrar a minha experiência Claro que eu não tenho Nenhuma experiência profissional Mas eu espero que dê tudo certo Eu vou ver se eu consigo Eu espero que dê tudo certo Espero que a Liz Que ele comprou o papel dele E como eu disse Eu vi várias pessoas Que também não são profissionais Testando em casa E deu certo E é bacana E tudo depende da sua realidade Se você tem condições, gente De pagar Vai no salão É mais fácil Porque dá menos trabalho Realmente Mas o meu cabelo Como tá indo a cada dois meses Dando duzentos reais No salão Pra mim não tá sendo bacana Então por isso que eu resolvi Investir nesses produtos Porque como eu disse Que meu cabelo Tá durando dois meses Mais ou menos E a cada dois meses Duzentão, gente É dinheiro E esse aqui Eu espero que dure um bom tempo, né? Que a cada dois meses Se eu precisar retocar Eu vou retocar Só a raiz, né? E como eu disse Porque aqui Eles também não fazem Só a raiz E eu não quero Que fique retocando O comprimento inteiro Porque meu cabelo Já é fino E eu quero que ele Dê uma recuperada, né? E eu retocando Só a raiz Eu acredito Que ele não vai ficar Afinando tanto Porque também Tem a questão Do fator da chapinha, né? Que fica passando ali E vai afinando E eu já resolvi fazer Alisar o cabelo novamente Pra eu não precisar Ficar passando a chapinha Direto, assim, né? Então E se daí A cada dois meses Eu for ficar passando a chapinha E o jeito que eles passam É bem assim, né? Porque tem que puxar mesmo Tem que alisar Aí não dá Então eu vou retocar A selagem hoje E espero que Das próximas vezes Eu não precise retocar O comprimento Só retoque a raiz ali Tá bom? É isso Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que se eu souber Eu vou responder Tá bom? Um beijo E até a próxima E até a próxima